Medo, pavô, sobrenatural. Essa é a série de contos de terror do canal História de Assombração. Eu sou Roger Nogueira e convido você a se inscrever no canal. Deixar o seu joinha e também o seu comentário. Ajude o canal a trazer mais histórias para você. Obrigado pela sua visita. Música Olha, rapaz, o meu pai, ele se casou em 1950. Então ele veio morar aqui, aqui na Córrego das Flores, ali, perto dos Caetano, onde era a dona Daíta, por ali. Um pouquinho depois da dona Daíta. Então, o meu pai alugou uma casa ali, né? E a minha mãe tinha uma bodegazinha ali, onde era o Barrica, meu tio Barrica. De 49, o papai já tinha lá, o botequinho lá. E a mamãe morava aqui. Então, rapaz, ela, minha mãe, muito nova, ficou sozinha na casa. Quando foi um dia, meu pai chegou para jantar e dormir e tal. E a casa, o banheiro era fora da casa. Não era dentro da casa, era fora da casa. Então, minha mãe, à noite, abriu a porta de cima, que ela abriu a parte de cima, embaixo. Quando ela abriu a parte de cima, ela viu uma bola de fogo muito grande aqui, que ela se assustou e ficou aqui. Ela não era, a minha mãe não, é bedrosa, ela é muito coragosa. Mas ela tomou um susto, nunca tinha visto aquilo. Aí, rapidamente, ela fechou a porta e foi na cama. Aí, chegou Osmã, Osmã, eu abri a janela, a porta para mim lá para o banheiro e vi uma bola de fogo grande, Osmã. O papai roncando, estava roncando, ficou. Nem deu nem bola. Mas a necessidade, ela era grande, ela fazia a necessidade dela. Aí, ela voltou. Quando ela voltou, que ela abriu a porta de novo, a bola já tinha, já mais na frente. Ela já tinha saído, já tinha ali pelo lado do maracujá. Aí, ela viu a bola seguir. Que chamava-se o batatão. Essa é a história do batatão. E outras pessoas também viram. Não sei disso, não foi só eu não, foi muito pescador. E ali na Barra do Cocó, onde chama um tolho de cararu, de noite, a gente via, era uma modo assim, uma serra. Uma serra, não tinha casa não, mas agora lá é a cidade. a cidade lá é casa lá. Passava a noite pegando fogo, do mar a gente via, não era só eu não, era muito pescador. Vendo aquele fogaréu pra terra, aquele fogaréu. Quando o dia amanhecia, era do mesmo jeito. A bola de um batatão, que chama, da história de um batatão que chama. Parece, parece também. Parece, parece. Dizem que o batatão é um menino pagão. A Lagoa da Parangaba. Até hoje, as pessoas diziam que alguns pescadores, porque as pessoas pescavam muito ali na lagoa, e eles pescavam, eles entravam dentro da lagoa, com boias, com não sei o que. E aqui e acolá, alguns desapareciam, e outros apareciam, apenas os órgãos, ele todo cortado, todo comido. E o pessoal dizia que era um monstro, que tinha dentro da lagoa, que era essa cobra gigante. Outros falam também que era um jacaré gigante. Por quê? Porque vizinho da Lagoa da Parangaba, tinha uma feira, a famosa feira da Parangaba. E o pessoal geralmente jogava, jacarezinho pequeno lá dentro. E esse jacaré, segundo algumas pessoas, o jacaré crescia e comia os pescadores, devorava os pescadores. Mas não se sabe se é real ou não, mas é uma história. E o outro é a questão do próprio monstro, o monstro do Lago Ness, que é uma história famosa, e aqui trouxeram para cá, para a Lagoa da Parangaba. A cobra, era uma cobra gigante que comia os pescadores, engolia e matava. Sim, mãe d'água é nas lagoas, né? Muita lagoa existia mãe d'água. Assim como não diz que existia a sereia do mar, e nas lagoas é mãe d'água. Diz que é uma mulher, mas é uma pessoa encantada. Dizem o povo que é encantada, né? Não sei. Só ouvia falar que existia mãe d'água, mas não sei o que fazia. Talvez medo do povo, né? Que via. Se alguém via, tinha medo. Também, né? Tem a lenda da cobra, cobra norato, essas coisas que têm uma a ver. Mas é uma ligação que as pessoas vão criando. Até a Lagoa da Parangaba tem uma história, né? Tem uma história da Índia Parangaba, que é uma história semelhante à Indiracema. Entendeu? Que quem eternizou essa história foi o poeta Juvenal Galeno. Juvenal Galeno conta uma história sobre a Índia Parangaba, que era ali na Lagoa de Parangaba. Daí vem o nome do local chamado Parangaba, que vem de Parangaba, que é dessa Índia, Parangaba. Isso. Aldeia dos Algodões. Era uma aldeia de índios aí tem essa história. É porque, assim, nós temos um misticismo muito grande com relação à nossa origem, né? As pessoas, elas... As pessoas, geralmente, elas escondem a nossa origem, mas a nossa origem é indígena. Por exemplo, Parangaba, Calcaia, que era o Souri, Antônio Bezerra, Barro Preto. E aí, essas histórias aí, Mucuripe, né? São histórias tudo através do povoamento indígena. E esse povoamento indígena que depois foi só focado pela cultura portuguesa, pelo branco que está sempre no comendo. Tem até um fato curioso, rapaz. O meu checo foi pescar à noite com o Mané Pelé aqui de Catraia, foram de Catraia. Hã? É, o meu checo chamava de meu checo. O pescador quer o checo, aí chamava de meu checo o apelido dele. Naquela época, a maioria era o apelido. Então, saíram para pescar. Aí, rapaz, recebeu essa bola de fogo no mar. Aí, rapaz, os dois se assustaram. Aí, o meu checo falou, Pelé, vamos cair na água, vamos embora. Aí, buf, caíram na água, que a bola vinha se aproximando e saíram nadando, nadando, nadando. Quando chegou no checo, aí o Mané Pelé procurou o meu checo e viu o meu checo. Aí, foi embora. Chegou em casa, bateu na porta do meu checo lá. Dona Fransquinha, Dona Fransquinha, que é? Olha, eu estava pescando com o meu checo. Aqui é o Mané Pelé que está falando. Eu estava pescando com o meu checo e o meu checo caiu na água e sumiu. Mas quem? O meu checo? Sim, o meu checo. O meu checo que é tempo dorme. O meu checo já estava dormindo. Então, é a história do Batatão que existia. E não foi só a minha mãe e nem o Mané Pelé que viu, não. Teve pescador que já viu o grito no mar. Já viu o grito no mar e a subir. Eu nunca vi, não, mas teve pescador que já viu aquilo que eu tenho que eles contaram. Pessoa gritando no mar. Tem pescador que já viu o preservado no mar. É o grito mesmo do pessoal, do grito mesmo que o pessoal grita e eu grito que a pessoa solta na hora que quer gritar. Eu nunca vi, não, mas teve gente que, rapaz, vem a subir no mar, a subir, a subir, ando, a coisa. É para pisar no mar. No mar. A gente está apunhado, não está vendo de novo, e que vê um fogo nesse mundo, fogo. A gente não sabe se é navegação ou é que vai passando ou é avisar no meio. Pois é, a lenda da cobra é o seguinte, um pai levou um filho para um supermercado muito grande aqui em Fortaleza e esse supermercado e esse supermercado ele ficava dentro de um shopping. E aí ele colocou o menino naquele carrinho e colocou a criança embaixo. Se eu não me engano, antigamente tinha uns carrinhos e embaixo tinha um negócio para levar a criança, né? E dentro desse local tinha uma cobra e a cobra picou a criança e quando o pai foi pegando também foi picado e os dois morreram. E aí o pessoal fala até hoje nessa cobra, que é o nome do supermercado, cobra do supermercado tal, que exatamente as pessoas falam que a cobra matou a criança e matou o pai. E até hoje, até hoje esse shopping de Fortaleza as pessoas contam que essa história foi abafada para não sujar o nome do shopping. A gente já se depara aqui e lá com situações, por exemplo, um dia desse aqui numa merenda apareceu um cogumelo dentro da merenda de uma universidade grande de Fortaleza. Entendeu? Então isso é possível. Agora, as pessoas acabam assimilando essa história e transformando numa história aterrorizante. Mas é uma história possível. Por que que uma cobra, por exemplo, principalmente onde esse shopping é, é vizinho a uma grande área verde da cidade. Então a cobra pode ir porque a cobra ela vai... Agora, a possibilidade da cobra ser uma cobra venenosa é bem menor. Eu, quando eu era menino eu tinha muito medo porque os pais da gente faziam medo da gente de chamar o rabo de burro. Olha, cuidado com o rabo de burro porque o rabo de burro se ele pegar ele vai ele mata. Aí eu, mamãe, como é que eu sei disso? Olha, quando você vê um homem andando desse jeito assim com a mão para trás tenha cuidado que é o rabo de burro. rapaz, quando eu vi um cara desse jeito eu ficava com medo. Era uma carreira medonha. E também teve o papa figo. Ixi, marinho, quando falava no papa figo o papa figo que se pegava o menino e tirava o figo para comer. Rapaz, olha, a gente criança naquela época quando nove horas nove horas já está meia noite está muito tarde oito horas oito e meia já estava para dormir. As mães faziam isso já para a gente ficar em casa para dormir mais cedo sabe? Mas existia não era só comigo não. O papa figo muita gente tinha medo. É, exatamente, rituais. E aí, você sabe que os índios eles foram muito vamos dizer expert em criar histórias criar lendas lenda do Guaraná lenda do Boto a lenda da Iara que é uma lenda quase nossa aqui Boitatá Caipora são lendas que são muito marcantes na cultura indígena. Talvez essa nossa mania de contar a história venha da raiz indígena. Pode ser. Pode ser. Talvez, assim, eu acho que as lendas elas são criadas com o objetivo de uma certa proteção. A lenda é criada para que as pessoas não invadam, para que as pessoas não desmatem, para que as pessoas não destruam a natureza. Eu acho que a criação de mitos pelos indígenas é como se fossem protetores, né? Eles são protetores da mata. E aqueles mitos eles são criados para proteger, para defender, né? Então, nada é por acaso. Nada é por acaso. Talvez ele estivesse fazendo aquilo para tentar afastar esses padres que queriam colonizá-los e queriam sufocá-los, né? Assim, não se explica bem, mas as lendas elas são criadas com o objetivo de proteção.